Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde. A quem nunca fura com os amigos. Aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que dá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa. Um brinde a você. E a quem não bebe e dirige. Beba com moderação.